E aí galera, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Moviola Quebrada, com muito orgulho trago pra vocês mais um vídeo de curiosidades E vamos falar desse filme maravilhoso com Morgan Freeman e Brad Pitt, dirigido por David Fincher Seven, Os Sete Crimes Capitais Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no canal, é importantíssimo galera 80% das pessoas que veem o Moviola Quebrada não são inscritos Se inscreva galera, não custa absolutamente nada, ative as notificações pra que toda vez que saia um vídeo novo você recebe em primeira mão, é isso É o pagamento que eu peço a vocês por este conteúdo maneiro Antes de Morgan Freeman e Brad Pitt serem escolhidos, Al Patino e Daisy Washington foram as primeiras escolhas para Somerset e Mills, respectivamente Patino recusou, já que ele estava programado para filmar City Hall, Conspiração no Alto Escalão, de 1996 E Washington recusou a oferta considerando o filme muito dark Ambos os atores lamentaram não terem aceitado as suas ofertas Outro que recusou o papel de Mills foi Sylvester Stallone, ele também disse que se arrependeu de ter recusado David Fincher achava que Morgan Freeman recusaria o papel pensando que ele sentiria que o filme era muito ruim para o mercado Mas ele foi o primeiro a se juntar ansiosamente ao Enem Fincher ficou impressionado com o trabalho de Gwyneth Paltrow em A Força de Um Passado, de 1993 Ela foi a sua primeira escolha para o papel da esposa de Brad Pitt Paltrow inicialmente não estava interessada, então Fincher pediu para o seu então namorado, o próprio Brad Pitt, para convencê-la a se encontrar com ele Todos os livros de John Doe eram livros reais, escritos especialmente para o filme Eles levaram dois meses para serem concluídos e custaram 15 mil dólares Segundo Morgan Freeman, dois meses é mais ou menos o tempo que a polícia levaria para ler todos os livros A vítima da preguiça que foi amarrada à cama por um ano não era um modelo animatrônico, mas sim um ator muito magro Feito para parecer ainda mais cadavérico Rob Bottin usou um conjunto de dentes exagerados para fazer a cabeça parecer menor e mais encolhida pela desnutrição A maquiagem para essa vítima levou cerca de 14 horas para ficar pronta Ao filmar a cena da vítima da preguiça, os policiais da SWAT não foram informados de que a vítima ainda estaria viva Quando a vítima tosse e assusta os policiais da SWAT, essa reação é real Os cineastas decidiram que deveria estar sempre chovendo por dois motivos Acrescentavam uma sensação de pavor e eles nunca tiveram que se preocupar com o mau tempo Para a cena da gula, sete caixas de baratas foram lançadas no set e derramadas em Bob Mack, o ator que interpretava a vítima Algo tinha que ser colocado nos ouvidos e no nariz de Mack para impedir que as baratas se arrastassem para dentro Isso não as impedia de se arrastar para dentro da cueca O apartamento dos Mills foi construído em uma plataforma capaz de chacoalhar o ambiente A equipe de design e produção tinha o árbitro de assustar os visitantes do set com alguns terremotos Como preparação para sua traumática cena na sala de interrogatório Leland Orser inspirava e expirava rapidamente para que seu corpo estivesse saturado demais com oxigênio Dando-lhe a capacidade de hiperventilar Ele também não dormiu por alguns dias a fim de conseguir a aparência desorientada de seu personagem Brad Pitt caiu durante as filmagens da cena em que Mills persegue John Doe na chuva O braço de Pitt passou por um para-brisa de um carro exigindo uma cirurgia O acidente foi trabalhado no roteiro Coincidentemente, o roteiro original pedia que o detetive Mills fosse ferido durante a sequência Para a cena da ganância, Gene Borkan, que interpreta a vítima Ficou amarrada enquanto usava apenas roupas íntimas durante a maior parte das filmagens Ela estava coberta de mais de 2 litros de sangue falso O sangue era tão espesso e pegajoso que seus joelhos ficaram presos no chão Nos créditos de abertura, uma versão reformulada de Closer, do Nine Inch Nails, pode ser ouvida Trent Hesnor, o líder da banda, mais tarde criaria a trilha sonora dos filmes Millennium Os Homens Que Não Há Novas Mulheres, de 2011 A Rede Social, de 2010 E Garota Exemplar, de 2014 Todos dirigidos por David Fincher Além disso, a sequência do título de abertura ganhou prêmios Assim como a música dos três filmes mencionados O final do filme é o final do rascunho original do roteiro que os atores e o diretor assinaram O produtor Arnold Culprison reescreveu esse final Ele foi alterado para mostrar John Doe sequestrando Tracy com Mills e Somerset Correndo para salvar a vida dela Quando David Fincher, Brad Pitt e Morgan Freeman leram o novo final Todos exigiram que o final original fosse reposto Ou eles não fariam o filme Para apaziguar os produtores, que queriam suavizar um pouco o final dramático Uma versão alternativa do final foi escrita no storyboard Embora o diretor e os atores não tivessem nenhuma intenção de filmar Nesse final, antes que Mills tivesse a chance de matar John Doe Somerset diz que quer sair Vira a arma para Doe e atira matando o assassino Um chocado Mills pergunta O que você está fazendo? Ao qual Somerset responde Estou me aposentando Ao matar John Doe Somerset impede que Doe ganhe E Mills acabe na prisão Enquanto isso, a equipe gravou um final de teste Que é basicamente o final definitivo lançado no cinema Sem algumas das cenas dramáticas de close-ups Esse final foi tão bem recebido nas exibições Que convenceu os produtores a mantê-los no corte final A equipe não chegou a filmar o final alternativo Quando Mills lista os motivos que os assassinos dão Um deles é Judi Foster me disse para fazê-lo John Rickley Jr. Que era obcecado por Foster Tentou assassinar o presidente Ronald Reagan Em 30 de março de 81 Para impressionar a atriz Mills também diz Meu cachorro me mandou fazer David Beckervitz Também conhecido como o filho de Sam Um serial killer que aterrorizou Nova York Nos verões de 77 e 76 Alegou que o cachorro do seu vizinho estava possuído E lhe disse para cometer um assassinato A principal influência para o roteiro do filme Veio do tempo que Andrew Kevin Walker Passou na cidade de Nova York Enquanto tentava a sorte como roteirista Ele disse que não gostou do tempo que ele morou em Nova York Mas a verdade é que se ele não tivesse morado lá Provavelmente ele não teria escrito o Seven Originalmente, Morgan Freeman sacou sua arma com um dedo no gatilho Os policiais que estavam no set como assessores técnicos O corrigiram rapidamente Pois esse não é um procedimento policial correto Sete minutos antes do final do filme Bem no meio da cena mais dramática Uma imagem subliminar é exibida por uma fração de segundo Nesse momento em particular Pisque uma vez os olhos e você perdeu Mas se você congelar a imagem nesse exato momento Que está aparecendo aí na tela Você verá o rosto de Gwyneth Paltrow Aparecer em um flash de segundo Embora a localização da cidade nunca seja explicitamente mencionada Há uma cena em um café em que Mills e Somerset estão esperando o personagem de Mark Boone Jr. Onde um pôster atrás deles anuncia Pizza de Nova York Embora esse restaurante, que se chama New York Pizza Express Na verdade fique em Hollywood, Califórnia Embora ele seja provavelmente um dos assassinos mais horripilantes e sádicos da história cinematográfica John Doe não é visto matando ninguém na tela Exatamente sete minutos depois do início do filme Mills recebe uma ligação que inicia os sete assassinatos Na cena do clímax, Somerset vê a caixa e volta correndo horrorizado John Doe revela seu plano final para Mills Nessa cena vemos Mills passando por todos os estágios do luto Como negação Você é mentira! Você é um mentira! Barganha Raiva Depressão E aceitação É isso galera, muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações, beleza? Até a próxima!